Eu só quero teu amor Eu só quero teu amor Pouco me importa se o cabaço já voou Amor, eu quero tu de qualquer jeito Não tenham preconceito, deixa quem quiser falar Nem ligue para a língua desse povo Pra mim lá vota novo, o que eu quero é te amar Nem ligue para a língua desse povo Pra mim lá vota novo, o que eu quero é te amar Eu só quero teu amor Pouco me importa se o cabaço já voou Eu só quero teu amor Pouco me importa se o cabaço já voou Amor, eu quero tu de qualquer jeito Não tenham preconceito, deixa quem quiser falar Nem ligue para a língua desse povo Pra mim lá vota novo, o que eu quero é te amar Nem ligue para a língua desse povo Pra mim lá vota novo, o que eu quero é te amar Tá bem amor, tu foi deixar a gaiola aberta, o bichinho voou Liga não, isso é tipo sapato Quando mais usado, melhor Deixa besteira menina Isso é nem pra terra comer Eu só quero teu amor Pouco me importa se o cabaço já voou Eu só quero teu amor Pouco me importa se o cabaço já voou Amor, eu quero tu de qualquer jeito Não tenham preconceito, deixa quem quiser falar Nem ligue para a língua desse povo Pra mim lá vota novo, o que eu quero é te amar Nem ligue para a língua desse povo Pra mim lá vota novo, o que eu quero é te amar Eu só quero teu amor Pouco me importa se o cabaço já voou Eu só quero teu amor Pouco me importa se o cabaço já voou Eu só quero teu amor Pouco me importa se o cabaço já voou Eu só quero teu amor Pouco me importa se o cabaço já voou Pouco me importa se o cabaço já voou Mas na hora da comida saiu um forte fedor Quem foi que peitou? Quem foi que peitou? É festa de casamento ou festival de cocô? Quem foi que peitou? Quem foi que peitou? Quem foi que peitou? Quem foi que peitou? É festa de casamento ou festival de cocô? Quem foi que peitou? Quem foi que peitou? É festa de casamento ou festival de cocô? E a orquestra não parava de tocar O povo a reclamar de onde vem esse fedor Isso durou mais ou menos uma hora O povo querendo ir embora Mas a luz se apagou Quem foi que peitou? Quem foi que peitou? É festa de casamento ou festival de cocô? Quem foi que peitou? Quem foi que peitou? É festa de casamento ou festival de cocô? E a orquestra não parava de tocar O povo a reclamar de onde vem esse fedor Isso durou mais ou menos uma hora O povo querendo ir embora Mas a luz se apagou Quem foi que peitou? Quem foi que peitou? É festa de casamento ou festival de cocô? Quem foi que peitou? Quem foi que peitou? É festa de casamento ou festival de cocô? Quem foi que peitou? Quem foi que peitou? Eita! Quem foi que peitou? Foi a criança? Foi o cachorro? Mentira! Foi você! Vocês são os feinões! Todo mundo peita! Se é vergonha não! Branco peita! Preto peita! Professor peita! Política! Rico! Pobre! Chimão de cocô! Apresentador de televisão! Cassou! Você que tá escutado! Todo mundo peita! Querida Querida, estou quase algemado Tenho um carro e um delegado, querendo me prender Querida, contrate um advogado Não deixe que me prenda, mande me soltar Afinal, foi só dois tabefes Que eu dei na tua mãe Pra velha não me humilhar Afinal, foi só dois tabefes Que eu dei na tua mãe Pra velha não me humilhar A velha me chamou de corno Que eu não sou homem pra você Faria tudo de novo Seu socorro é prostituta Fim só pra te defender Me chamou de vagabundo E que é você que me sustenta Eu sou um guarda noturno A velha me humilhou E eu passei-lhe a mão nas ventas Eu sou um guarda noturno A velha me humilhou E eu passei-lhe a mão nas ventas Tá vendo, amor? Por isso que eu digo, sogra É pra nascer só com dois dentes Um pra doer a noite todinha O outro pra brigar pra cerveja Mora com a gente Não gasta nada Não quer cuidar nem do menino Ainda me chama de vagabundo Querida, querida Já estou aqui morfando Gratioso advogado Não deixe quem me prenda No presídio é bem pior Afinal foi só dois tabefes Que eu dei na tua mãe Pra velha me tratar melhor Afinal foi só dois tabefes Que eu dei na tua mãe Pra velha me tratar melhor Afinal foi só dois tabefes Que eu dei na tua mãe Pra velha me tratar melhor Afinal foi só dois tabefes Que eu dei na tua mãe Afinal foi só dois tabefes Que eu dei na tua mãe Nunca pense em matar O amante da sua mulher Vai te arrepender Te prejudicar E é isso que ela quer Pra ficar numa boa E poder transar com quantos quiser E você presídio é quem vai sofrer E você presídio é quem vai sofrer Veja que a violência Em qualquer circunstância Não resolve nada Não vai querer matar Só porque está com a cabeça enfeitada Pois não é só você Que vive a sofrer Esse grande dilema Existem milhões que estão passando O mesmo problema Mas se queres fazer Tua mulher sofrer, padecer e chorar Existe uma maneira bastante diferente Pra você se vingar Procura Procura o amante dela E mostre o caráter que tem Peguei Pegue-o pelo braço Pegue-o pelo braço Leve-o para o quarto E faça amor com ele também Pegue-o pelo braço Leve-o para o quarto E faça amor com ele também E faça amor com ele também Veja que a violência Em qualquer circunstância Não resolve nada Não vá querer matar só porque está com a cabeça chifrada Pois não é só você que vive a sofrer esse grande dilema Existem bilhões que estão passando o mesmo problema Mas se queres fazer tua mulher sofrer, padecer e chorar Existe uma maneira bastante diferente pra você se vingar Procure o amante dela e mostre o caráter que tem Pegue-o pelo braço, leve-o para o quarto e faça amor com ele também Pegue-o pelo braço, leve-o para o quarto e faça amor com ele também Pegue-o pelo braço, leve-o para o quarto e faça amor com ele também Pegue-o pelo braço, leve-o para o quarto e faça amor com ele também Pegue-o pelo braço, leve-o para o quarto e faça amor com ele também Pegue-o pelo braço, leve-o para o quarto e faça amor com ele também Pegue-o pelo braço, leve-o para o quarto e faça amor com ele também Pegue-o pelo braço, leve-o para o quarto e faça amor com ele também Pegue-o pelo braço, leve-o para o quarto e faça amor com ele também O amor é doido, cego, surdo e mudo Veja que situação Ricardão virou corno Corno virou Ricardão Esse caso é um absurdo Quem viu tudo foi um cego Quem me contou foi um mudo Corno que Roma de curdo Ricardão, de Ricardão Ficar sem a mulher Sem os cem anos de perdão Corno que Roma de curdo Ricardão, de Ricardão Ficar sem a mulher Sem os cem anos de perdão O corno agora é tu Ainda é o corno diamante Tá levando o chifre até das amantes Quem casa, quem casa Quem se ama, se ama também Vou contar uma história Uma história de amor Que o corno se deu bem Ricardão virou corno Corno virou Ricardão Esse caso é um absurdo Quem viu tudo foi um cego Quem me contou foi um mudo Corno que Roma de curdo Ricardão, de Ricardão Ficar sem a mulher Sem os cem anos de perdão Corno que Roma de curdo Ricardão, de Ricardão Ficar sem a mulher Sem os cem anos de perdão Corno que Roma de curdo Corno que Roma de curdo Ricardão, de Ricardão Ficar sem a mulher Sem os cem anos de perdão Não, eu não e não e não Ficar sem a mulher Não, eu não e não Porque a mulher A mulher Amada A mulher Em Ela estava na praia, deitada na areia, com um garotão Fingi que não vim, tentei despistar, a sua traição Ele te abraçava, ele te beijava, rolando no chão Só porque é surfista, tem pinta de artista, metido a gostosão Só porque é surfista, tem pinta de artista, metido a gostosão Saí de mafinho, chorando baixinho, perdi meu amor Bravo e violento, com o coração partido de dor Fui ao encontro do mar, o vento soprava, espuma sem fim Olhei, eram lágrimas e as ondas choravam com pena de mim Olhei, eram lágrimas e as ondas choravam com pena de mim Até o mar chorou, 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 chorou sem fim Até o mar chorou, chorou, chorou com pena de mim Até o mar chorou, 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 chorou sem fim Até o mar chorou, chorou, chorou com pena de mim Até o mar chorou, 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 chorou sem fim Até o mar chorou, chorou, chorou com pena de mim Até o mar chorou, 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 chorou sem fim Até o mar chorou, chorou, chorou com pena de mim Até o mar chorou, 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 chorou sem fim Até o mar chorou, chorou, chorou com pena de mim Até o mar A partir da sua partida Partiu-se o meu coração Desde então não vejo saída Não sei sair buscando outra paixão Tudo que vejo em minha volta Me traz de volta suas lembranças tão fagueiras E de concreto o que eu guardo de você São suas melecas debaixo da cadeira E de concreto o que eu guardo de você São suas melecas debaixo da cadeira Botei todas numa caixinha De caixa e me buquei Aquela cheia de florzinha Que mamãe deu a você Todo dia eu abro a caixa E brinco de fazer bolinha Com suas melecas meu amor Com a saída bem fresquinha Da boca para a caixinha Da caixinha para a boca Não vai ver para matar Essa salda de tão louca Da boca para a caixinha Da caixinha para a boca Não vai ver para matar Essa salda de tão louca Ah, minha Guel Se eu soubesse que ia ser abandonado Eu tinha guardado a cera dos seus ouvidos Aquele cerudo que você tinha no pescoço Parecia um colar As cascas de superero Misturava com as melecas Porque amar, amar também é ser cebola Botei todas numa caixinha De caixa e me buquei Aquela cheia de florzinha Que mamãe deu a você Todo dia eu abro a caixa E brinco de fazer bolinha Com suas melecas meu amor Com as ainda bem fresquinha Da boca para a caixinha Da caixinha para a boca Não vai ver para matar Essa salda de tão louca Da boca para a caixinha Da caixinha para a boca Não vai ver para matar Essa salda de tão louca Da boca para a caixinha Da caixinha para a boca Não vai ver para matar Essa salda de tão louca Da boca para a caixinha Da caixinha para a boca Minha gatinha Au, 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 miau, miau, miau Até na nossa vontade não existe diferença Quando naquilo ela pensa eu também estou pensando Ela de me precisando, eu precisando dela Ela vive me acuando, eu acuando ela Au, 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 miau, miau, miau Au, 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 miau, miau, miau No dia que nós casamos foi a maior alegria Nós fomos para o hotel, passar a lua de mel Mas logo no outro dia tivemos que ir embora Viramos gato, cachorro, fomos botado pra fora Au, 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 miau, miau, miau Au, 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 miau, miau, miau Até na nossa vontade não existe diferença Quando naquilo ela pensa eu também estou pensando Ela de mim precisando, eu precisando dela Ela vive me acuando, eu acuando ela Miau, miau, miau Minha fé linda, me chama de teu hot dog Vamos lá, time A, gruníssima B Ligeirinho pra mim, a carrocinha tá chegando Coração aventureiro Ele sofre por amor Coração em desespero Ele é um aventureiro Ele é um sofrido Coração aventureiro Ele sofre por amor Coração em desespero Ele é um aventureiro Ele é um sofrido Meu coração está sofrendo E você não compreende Não sei por que não me quer Vives maltratando minha vida Deixe de ser tão banida Tenha jeito de mulher De teu homem tu não gostas Toda noite fecha as portas E vai lá pros cabalés E quando amanhece o dia Chega cheia de alegria E teu homem ainda te quer E quando amanhece o dia Chega cheia de alegria E teu homem ainda te quer Te pergunto onde andava Você diz que vem da casa Do seu primo Xavier Deixe de ser tão danada Você tem pênis em casa E ainda vai pros cabalés Deixe de ser tão danada Você tem pênis em casa E ainda vai pros cabalés Ei, 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 escute bem, viu Eu tô dizendo é tênis, tênis Tênis, tênis, que chute Só na boca, ronga Tênis, tênis, viu Meu coração está sofrendo E você não compreende Não sei por que não me quer Vives maltratando minha vida Deixe de ser tão bandida Tenha cheio de mulher De teu homem tu não gostas Toda noite fecha as portas E vai lá pros cabalés E quando amanhece o dia Chega cheia de alegria E teu homem ainda te quer E quando amanhece o dia Chega cheia de alegria E teu homem ainda te quer Te pergunto onde andava Você diz que vem da casa Do seu primo Xavier Deixe de ser tão danada Você tem pênis em casa E ainda vai pros cabalés Deixe de ser tão danada Você tem pênis em casa E ainda vai pros cabalés Deixe de ser tão danada Deixe de ser tão danada Você tem pênis em casa E ainda vai pros cabalés Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A gente se separou Eu quero fazer com ele O que ele fez com ele Você tem pênis em casa Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Só que ele não pensou Que mulher que vai pros cabalés Tchau, 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 tchau Quem faz uma vez faz cem Quem faz cem vezes faz mil Quem faz cem vezes faz mil E agora é o maior mundo E agora é o maior mundo do Brasil Alê, alê, alê Nós casamos na igreja No civil, no militar Trabalhei feito um cavalo Pra poder lhe sustentar Aí freio esse granalha E destruiu o nosso lar Só que ele não pensou Que mulher que trai não consegue mudar Quem faz uma vez faz cem Só que ele não pensou Só que ele não pensou Que mulher que trai não consegue mudar Quem faz uma vez faz cem Quem faz cem vezes faz mil Ele agora é que vai ser O maior mundo do Brasil Quem faz uma vez faz cem Quem faz cem vezes faz mil Ele agora é que vai ser O maior mundo do Brasil Quem faz uma vez faz cem Quem faz cem vezes faz mil Ele agora é que vai ser O maior mundo do Brasil Quem faz uma vez faz cem Quem faz um nhiều Ela me traiu Usando o resto das camisinhas Que eu deixei na última vez Que a gente fez amor Com o cheiro do meu corpo Ainda no seu corpo A outro homem ela se entregou Ela me traiu Usando o resto das camisinhas Que eu deixei na última vez Que a gente fez amor Com o cheiro do meu corpo Ainda no seu corpo A outro homem ela se entregou Não quis nem saber O que me dizer Tanto impresso esqueceu Esqueceu Dando a outra Prazeres do corpo Que eu pensava meu E quando na cama Achei de se amando Ela me falou Te quero, sou tua, me pedes que eu dou Finge as prazer pra ganhar meu amor E quando na cama Achei de se amando Ela me falou Te quero, sou tua, me pedes que eu dou Finge as prazer pra ganhar meu amor 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 Finge as prazer pra ganha meu amor Finge as prazer pra ganhar meu amor Finge as prazer pra ganhar meu amor Logo que casei com ela Na G não tinha monotonia Ai, ai, papai e mamãe Ui, ui, mamãe e papai Ai, ai, papai e mamãe Ui, ui, mamãe e papai Só que o tempo foi passando E tá formando nós dois Ela parece uma vaca Eu tô parecendo um boi Se ela diz Filhinha, eu quero Eu digo Vem, deixa uma depois E no dia que acontece Sem chamigus, sem champanhe Como é duro, dá do couro Só do papai e mamãe Ai, ai, papai e mamãe Ui, ui, mamãe e papai Ai, ai, papai e mamãe Ui, ui, mamãe e papai Ui, ui, mamãe e papai Benzinho, vamos fazer um galegório É, eu não tô nem no carnaval Pois vamos fazer um frango e assado Acabei de alugar E é, foi um 609 Odeio matemática Pois tá, serva Vamos brincar de carrinho de mão Então bora Foi muito gris No aguque em casei com ela Vou contar como é que foi A gente não se largava Era uma bela vida a doer Se eu queria, ela queria Era tanta putaria E a nossa sacanagem Não tinha monogonia Ai, ai, papai e mamãe Ui, ui, mamãe e papai Ai, ai, papai e mamãe Ui, ui, mamãe e papai Só que o tempo foi passando Só que o tempo foi passando E até formando nós dois Ela parece uma faca E eu tô parecendo um boi Se ela diz Filho, eu quero Eu digo Nega, deixa pra depois E do dia que acontece Sem cham gloves Sem champe Comer duro Da du couro Só do papai e mamãe Ai, ai, papai e mamãe Ui, ui, mamãe e papai Ai, ai, papai e mamãe Ui, ui, mamãe e papai Ai, ai, papai e mamãe Ui, ui, mamãe e papai Ai, ai, papai e mamãe Quero saber quem foi, quero saber quem foi Quem foi quem disse que a minha mulher tá me fazendo de boi Quero saber quem foi, quero saber quem foi Quem foi quem disse que a minha mulher tá me fazendo de boi Minha mulher não é muito bonitinha Mas quando está sozinha sai logo pra passear Ela me diz vou pra casa da vizinha Só chega no outro dia quando eu ando chamar Quero saber quem foi, quero saber quem foi Quem foi quem disse que a minha mulher tá me fazendo de boi Quero saber quem foi, quero saber quem foi Quem foi quem disse que a minha mulher tá me fazendo de boi Na sexta-feira eu fui num baile com ela Chegando lá fiquei muito chateado Os meus amigos foram logo me olhando Foram dizendo lá se vem um pouco formado Quero saber quem foi, quero saber quem foi Quem foi quem disse que a minha mulher tá me fazendo de boi Quero saber quem foi, quero saber quem foi Quem foi quem disse que a minha mulher tá me fazendo de boi Eu vou levar a minha mulher ao médico Está doente com problema de cabeça Vejam só o que foi que aconteceu Deitou com meu vizinho pensando que era eu Quero saber quem foi, quero saber quem foi Quem foi que disse que a minha mulher tá me fazendo de boi Quero saber quem foi, quero saber quem foi Quem foi que disse que a minha mulher tá me fazendo de boi Tudo que falam eu chego conto pra ela O que acontece que não aconteceu Ela sorrindo vai logo me dizendo Além de corno tu é muito fofoqueiro Quero saber quem foi, quero saber quem foi Quem foi que disse que a minha mulher tá me fazendo de boi Quero saber quem foi, quero saber quem foi Quem foi que disse que a minha mulher tá me fazendo de boi Quero saber quem foi, quero saber quem foi Quem foi que disse que a minha mulher tá me fazendo de boi Quero saber quem foi, quero saber quem foi Quem foi que disse que a minha mulher tá me fazendo de boi Quero saber quem foi, quero saber quem foi Quem foi que disse que a minha mulher tá me fazendo de boi Quero saber quem foi, quero saber quem foi Eu fui dançar o forró Dancei a noite todinha Era um forró esquisito Era um forró dos frutinhas A banda subiu no palco Quando começou a tocar Baterista levantou Começou a desmunhecar O safoneiro olhou pra ele Com os dedos a sofona Dizendo Pesco de encerca, pícia Quem tá aqui é a Madonna Talvez O guitarrista se soltou Junto com o tecladista Balançando a budinha Dizendo Também sou pícia O cantor e o baixista Dando uma de machão O cantor usava calcinha Baixista de sutiã O forró tava esquentando Lá no meio do salão A cantora com voz grossa Dizendo Sou sapatão Um cara falando fino Dizendo Aqui cheguei Eu paguei foi pra olhar Eu paguei foi pra curtir E dançar forró dos gays Toque o forró dos gays Foi agora que eu cheguei Foi agora que eu cheguei Sim, de que tá chegando As minhas melhores amigas O cantor e o baixista Dando uma de machão O cantor usava calvinha Baixista de sutiã O forró tava esquentando Lá no meio do salão A cantora com a voz próxima Dizendo Eu sou é sapatão Um cara falando fino Dizendo Aqui cheguei Eu paguei foi pra olhar Eu paguei foi pra curtir E dançar forró dos gays Toque o 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 forró dos gays Foi agora que eu cheguei Do que o forró dos gays Toque o forró dos gays Toque o forró dos gays Toque o forró dos gays Olha o que você não tá parecido a bruxa O que você fez no futebol 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.